Olá pessoal, tudo bem? Estamos prontos pra sair da maternidade. Olha que graxinha, toda enrolada, mamãe. Toda enroladinha aqui pra nós ir pra casinha. Só tô esperando eles me dar o papel da alta aqui, mas já tá tudo liberadinho. E aí vamos pra casa. Tá doido pra ir pra casa? Tô, tô carregou o quê? E tomou banho. Você não tem um banho open, não, mãe? Eu não tem um banho open, não, de ontem pra hoje. Minha mãe, quando eu ia trabalhar, aí se eu ia pra casa, eu ia pra casa, de ontem pra ontem. Nossa, e o porquinho. Não, eu não sei quem não tem um banho. Verdade, aqui a acompanhante não toma banho, gente. É isso, ó. Já liguei pra minha mãe, a mãe vai vir pegar a gente aqui na porta. E aí vamos pra casinha. Estamos aqui já na porta, esperando a vovó chegar, ó. Esperando a avó agora, gente. Ih, agora tá que dorme. Lá dentro do quarto, toda hora acordava pra pegar peito. Agora aqui, ó, tá pleninha, não quer nem saber. A vovó vem buscar nois. Ai, meu Deus do céu. Que tremenguinho, gente. Ai, minha inteza. Como falou que tava de alta, nem acreditei. Nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, que fofurinho que é dentro. Que fofininho demais. Entra aqui, né? Chega lá em casa, depois eu quero ver a reação do Lourenço, viu? Nossa, Lourenço. O que é que o Lourenço vai falar? Ai, agora ficou escuro aqui dentro. Vamos conhecer seu cantinho, minha mãe? Olha aqui, gente, tá pleníssima. Meniníssima, menino, quer nem saber. Tira essa manta agora que eu só coloquei pra ela. Ai, meu amor. Ai, o capulseiro dos filhos. É, rapaz, a gente tem cortado, né? Ela passou direta, a mão de bolsa. Graça, velho, porque ela tá tão reta, né? Como assim reta? Reto. Eu vou ter que pegar. Ah, tem outro terceiro, minha mãe. Eu vou ter que pegar. E aí, meu amor, Lourenço. Olha, olha aqui. A Larissa. A Larissa, Lourenço. Olha a Larissa. Olha a Larissa. Devagarinho, devagarinho. Olha só. A Larissa. Dá beijo nela? Dá beijo, dá beijo. Você lembra que ela tava na barriguinha da mamãe? Aqui, ó A Aline não tava na barriguinha da mamãe? Aqui, a Aline Ela viu o Lorentio A Aline A irmãzinha do Lolo, amor A carinha dele, ele ficou feliz Ele ficou, ela gostou Ele tava chorando Ele viu a irmãzinha e ficou feliz Devagarinho Dá beijinho nela Dá beijinho, beijinho Nossa, que bonito Ele tá aqui ao lado da mamãe Ih, agora vai gostar, vai querer ficar só pertinho Devagarinho, que ela é pequenininha Ela é pequenininha, amor Mamãe tava saudade de você Mamãe tava saudade Ali Ali Você gostou de ver ali? Olha o cabelinho dela, Lolo É, o Lolo E ali A roupinha dali A mãozinha dele agora A mãozinha é pequenininha A mãozinha é pequenininha Mãe Mãe A outra mãozinha Pequenininha, mamãe Cuidado, cuidado A mãozinha A mãozinha Ali, meu amor Tá querendo a mãozinha Tá querendo a mãozinha A mãozinha A mãozinha O Lolo tá segurando ali, tá? É Cadê o beijinho nela? Cadê o beijinho nela? A Gente, o Lourenço tá encantado com a Ali Né, amor? Então Hum, eu tava com tanta saudade do meu neném Tava com saudade do meu neném grande Mamãe tava com muita saudade Eu nunca dormi assim Deixei ele fora, né? Ele nunca dormiu sem eu É E aí a gente fica com o coração assim, né? Apertado Hum Saudade, meu amor Beijinho, mamãe Ali Ali Olha a Ali Coloquei ela no bercinho aqui, ó E ele quer ficar vendo ela o tempo todo Eu demorei mostrar aí pra vocês Porque na verdade o Lourenço tava dormindo Aí ele acordou E aí a gente já pegou a câmera pra mostrar Olha a Ali Ali Olha lá Ali Mamãe Oi Mamãe É, mamãe Cadê o barrigão da mamãe? Tira o Ali? Tira o Ali? Quer descer? Quer descer? É É Fica lá no beijo Gostou, gente Ó Eu só quero ficar perto dela Tem que deixar ela mimir Vamos deixar ela mimir um pouquinho Ó Só quer ficar perto dali É novidade, né, gente? Então ela vai querer ficar agora sempre agarradinha Mamãe Quer sentar aqui pra nós ver ela? É? Ficar aqui pra ver ela? O Lolo O Lolo É Você quer pegar ela? Deitar com ela? É É? É Acho que é uma boneca, né? Ainda tá aqui montando agora o carrinho, né? A gente não quis montar antes Ia ficar aí à toa mesmo, né? Era bobeira E isso aqui remonta rapidinho Aí agora a gente já tá montando o carrinho aqui Pra poder ficar no jeito pra ali, né, Lorenzo? O Lolo também? É O Lolo também Bom, gente, já tá a noite São... Sete e meia da noite Eu tomei um banho agora, né? Pra refrescar aqui É... E agora eu vou jantar Ó Minha mãe fez aqui arroz, feijão, angu Couve E carne moída A Laura e o Paulo A gente vai buscar eles amanhã Pra eles poderem conhecer a Larissa pessoalmente, né? A Laura tá na casa do pai dela E aí O Andy vai buscar eles amanhã Pra eles poderem conhecer a Larissa Ô, Lorenzo Eu quero ficar de cima agora Pessoal, dia seguinte Agora que eu consegui Dar continuidade aqui nesse Vídeo, né? Ó São... Dois e cinco da tarde Eu tô aqui desde cedo Tentando editar o vídeo Do parto, gente Provavelmente vocês já vão ter assistido aí Depois que eu liberar esse vídeo Mas tô aqui, gente Tentando editar esse vídeo E tá assim Complicado, viu? De editar Vou ver se eu consigo alguém Pra poder editar pra mim Se não Eu não vou conseguir liberar vídeo pra vocês, não E pelo menos o do parto Eu já tô tentando editar aqui Pra me liberar amanhã Mas tô aqui desde cedo Tô aqui sentar desde nove horas da manhã Assim Toda hora tem que levantar, né? Acudir a princesinha Dar o pepitozinho Aqui, ó Tá aqui no carrinho Dormindo agora O Ainda também foi dormir Minha mãe também deitou um pouquinho, né? Agora após almoço O Lourenço também dormiu E eu ia dormir também Gente, confesso pra vocês Que eu tô bem cansada Só que... É só demorar muito a postar o vídeo Aí tem gente que fica criando casa Achando que a gente quer fazer suspense, né? Não tô querendo fazer suspense nenhum O problema é só a edição mesmo Que demora E a gente não tem esse tempo agora, né? Mas eu vou fazer o possível aqui Pra mim poder editar E aí depois eu volto aqui Conversar com vocês, tá? Vamos lá Tô bem no inicinho ainda, ó Tá na parte que eu chego aqui na maternidade Tava tendo as contrações E rebolando aqui Tô até lembrando ainda Falando comigo na hora Lá na Laís O povo tá tudo te olhando Te observando Você rebola Falei Ainda não quero nem saber Pra mim rebolar aqui É o que alivia Então, tá nem aí Pessoal Tô em trabalho de parto Sentindo contração Que eu vou aliviar minhas dores E aí Já tô aqui com os videozinhos Tudo aqui na tela Tem que jogar aqui, ó Pra timeline E aí fazendo as correções aí Nós estamos aqui ajeitando Pra dar o banhozinho da Larissa A Letícia vai vir aqui daqui a pouquinho Inclusive ela vai até trazer a Laura Pra tá conhecendo a irmãzinha também A Laura tá lá na casa dela E eu chorinho de fundo, gente Não vamos conseguir trazer o Paulo hoje no mesmo dia A gente queria que os dois vissem no mesmo dia, né? Tanto a Laura quanto o Paulo Mas não vai ser possível Não vai dar pro Paulo vir E aí depois, então, outro dia Ele conhece a irmãzinha, né? Sem ser por foto, pessoalmente Aí minha mãe que vai dar o banho Tá ali já tirando a roupinha da Larissa E eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho Ela tomando esse banhozinho aqui em casa Ih, que delícia Nossa, que curtoso Assustante Oi, Lorente Neném tá tomando banho, amor É É É É muito gotoso, Lolo É, amor Olha lá, Lorente Ela tomou no banhozinho, Lolo Aí, Lolo É, amor Ele sempre chora É Sempre chora Neném, amor Depois vai cumprir E a água tá tão gostosa Não, 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 amor É, muito delicadinha A vovó é muito delicada A vovó é muito Isso, amor É, amor É, amor Tá doido E pensar, gente Que outro dia tava na barriga, né Nossa Que satisfação tão grande É uma bênção de Deus, né, amor É bênção de Deus Aí, ó, parou pra ouvir É É bênção de Deus na vida nossa, né, meu bem É Que lindeza Oh, dó Chugando a orelhinha, né Pra ficar bem sequinha Esse bonequinho, né Fica, ó, tá gostando, ó Fica bem sequinha a orelhinha E aí Música Gente, estou ficando toda linda Gente Pintear o seu, Lô? Pintear o do Lô Cabelinho pra frente, franjinha Acho que as avó Tudo pintei o cabelo assim Pra frente Gente, como que já mudou? Ela estava inchadinha, agora está ficando Fininha Que foi isso que a minha avó fez? Que foi isso que é? É só vestir a roupa e parou de chorar? Parou Olha que beleza Gente, mas que coisa linda Trouxe o lacinho Já está de olho no foco da câmera Está acostumada já também É igual o Lourenço Foi crescendo na frente das câmeras Agora já fica querendo dar tchau pra todo mundo Agora a gente vai colocar ali Pra gente colocar o lacinho de novo Não vai chorar não É Isso Não vai chorar não Ó, igual calor Só fez de conta Que boniteza Que princesinha Não, não, não Que gracinha Que gracinha Está muito linda Gente Olha quem está chegando Pra ver a Larissa Olá 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 Olha a Larissa Olha a Larissa Olha a Larissa Olha a Larissa Vai lá para você Letícia A Larissa vai visitar A Larissa A Larissa Isso Ar matter É e eu свою Cari é Parabéns à Endris Parabéns à Endris Linda sua filha Nossa E a Laura O que você achou? Olha, Renato, é você Com o irmãozinho Olha, Renato Daqui a pouco Ele fica bonita Nossa, Laís Que gracinha Só humão Todo mundo E você, amor? Mas você esqueceu você não Aí, Bernardo, daqui a pouco É o Benício, hein? Daqui a pouco é o Benício Mamãe no peito da mãe Nossa, que gracinha, gente Olha Olha o tamanho de gente Olha o que tremendo A tia Arya nem para na cabeça Descendo Pela foto não parece maior? Parece, parece maior mesmo Todo mundo diz, nossa, ela é grandão Parece maior O Benato também era assim É por foda, a gente acha que é grande Presente da tia Letícia para a Narissa Nossa, que lindo Olha Ai, que coisa linda Que sapatinho dali O Lauren chama ela de Lee E aí eu falo Lee também Que sapatinho dali Aqui, toma o sapatinho Agora vamos ver a roupinha Nossa, que coisa fofa, gente Ah, não, olha só Olha, que lindo Olha, gente, isso Olha os bolsinhos Olha, olha aqui com a calça Que coisa mais delicada, gente Coitinho, né? Ai, que lindo Gostei demais quando eu ouvi Aqui, neném Como se entendesse Já ganhou um presente Obrigada, titia Olha, que lindo Obrigada, viu? De nada Já vou ali, logo Pô, amaciante Fica cheirãozinho Pôr na tinta E das outras Olha, lindo Olha o sapatinho Olha, gente Vê se eu dou conta disso Que coisa linda Pra ser Melissa, né? Parece Parece É É É É É É É É É Não, não dá pra imaginar Não Não tem que imaginar Que ela tá do que E vocês são privilegiados Que eu ainda nunca vou não saber Que é isso Nunca, não, é É o que não, né? Você nem quer, né? Não, não, quero não Pela Pela Pelo grito Pelo grito que a Laís deu lá Não quero saber Como é que é bem Quero saber os detalhes Não quero saber, não Não, você nem sabe Eu acho que é melhor Você ficar sabendo Seu da parte toda boa As dores, não Só a parte de boa Só a frente da hora Só a frente da hora Ela vai ver só o que tá no vídeo Mas é gratificante, né? Depois que passa a dor Tudo, né? Nossa, sim Mas é uma coisa tão rápida também, né? Só no momento É muita dor, mas rápido, né? É A dor pior mesmo Diz o Claudio que é no colo dele Tá rindo, gente Que é um milagre É um bebezinho, meu Claudio Geralmente eles assustam O Claudio, ó Geralmente eles assustam Ô gente, o Claudio pega certinho, olha Já dei no olho ainda Já tá mais que treinado Ai, tô treinando Dizendo que é expert em bebê Vocês vão ver daqui três meses, hein? Vou cobrar Vou cobrar Vamos mostrar Vamos ficar calmo Onde que é que eu tá com isso? Hum Aqui daqui a pouquinho vai pegar, ó Olha Né, Lauritia? O que é que você achou da irmãzinha? Gente, gostei muito, né? Hum Gostei muito, né? Era doido pra ter irmão Agora tem 500 irmãos Né? Amor Demorou pra uma irmãozinha, né, Laura? Agora já tem Já tem três irmãos já Né? Três irmãos Daqui a pouquinho você pega Tá aqui Agora é irmãzinha pegando o neném Ai, que boniqueza, gente Aqui, tá a metade do braço pra fora O Letizia pode comprar roupinha RN, viu? É, não é? Uhum O Bernardo, eu comprei só P, M Só as duas, três RN Não, não, fiquei tudo desengonçado Ficou tudo largona, gente Aí o Cláudio teve que voltar na loja pra mim comprar RN É, pode comprar algumas RN Porque faz falta É, eu também acho Mesmo que perde rápido Mas no inicinho assim, ó Porque senão fica muito largo Igual a Larissa A RN tá ficando grande O Bernardo ganha isso É, tu consegue? É, pode comprar Olha lá Eu tive que voltar pra comprar O Bernardo, ele tinha pouquíssimo RN Nossa No hospital eu passei a pente Porque eu fiquei cinco dias Pois é Nossa Passei a pente O Cláudio correu e comprou mais Nossa Assim que eu cheguei em casa e comprou Eu já lavei e já usei É, faz falta que as outras ficam muito grandes E ele usou até bastante, viu? Porque ele nasceu bem pequena A Larissa também nasceu Foi a menor dos meus três Ah, foi ela Uhum A gente coloquei aqui uma mesinha simples Simples? Pra eles aqui Banquete Banquete Foi lá e a gente veio só ver a menina e já ia embora É, mas é nosso costume, né? Não tem jeito Tem a mania da mãe É, a mãe é assim É como diz o Cláudio Os melhores vídeos são... Tem que ter comida, né? Tem que ter comida Tudo que tem comida o Cláudio está O Cláudio é o degustador da família Vou ter que visitar a Larissa mais vezes Depois eu tô lá, viu? No do Benício É melhor que lá você tem churrasqueira, Cláudio É mesmo Aí, gente, bolo, torradinha, patê, biscoitinho ali de sal, suco, refris E é isso aí, ó A gente pode atacar, fica à vontade Que delícia Pessoal, acabou de ir agora, gente A minha mãe também foi, né? Porque tá tudo tranquilo aqui em casa O Andy vai ficar aí cinco dias em casa Então ele tá aqui também em casa Então dá pra me auxiliar, né? Fazer uma comida Que ele já tá craque na comida também E tá bem tranquilo Então minha mãe já aproveitou E foi com a Letícia hoje Provavelmente ela deve ir no fim de semana Que o Andy volta na sexta-feira a trabalhar Mas também é um dia sim, um dia não Então dia sim, um dia não Ele tá aqui em casa E aí, gente, ontem quando eu cheguei Assim que eu cheguei Eu já mandei mensagem Do grupo das irmãs, né? Pra elas poderem vir conhecer a Laris E o meu chorinho, ó Já acordou Aí deu pra Letícia vir hoje A Leia, eu acho que ela vai vir Só semana que vem Ih, mamãe Quer tetezinho, gente Segura aí rapidinho Que eu já vou pegar E aí, gente Eu acho que vai dar pra Leia vir Mas no final da semana Ou semana que vem, né? Não deu pra ela vir hoje também junto, não Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, Pechu A Laris também tem pra entender dar tchau Tchau É nóis que é nóis Ah, antes de falar, gente Ó, o Paulo não deu pra ele vir hoje não Mas esse final de semana ele vai tá aí E ele vai conhecer a irmãzinha dele Eu avisei também Ah, tá Tchau, gente Tchau Tchau Tchau